Música Olá amigos, estamos começando mais um Através da Música e hoje vou receber duas figuras importantíssimas da música feita em Goiás Estou falando de Ney Colteiro e a cantora Débora de Sá Tem nada como o tempo após um contratempo Pro meu coração e não vale a pena ficar Apenas ficar chorando ou resmungando até quando não E como já dizia Jorge Maravilha Abrei de razão, mais vale uma filha na mão do que dois pais voando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, de mim, de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do tungo, do bingo, do mengo, do mingo e de cosga Ela pega, me pisca, me lisca, me atiça, se arrisca e se enrosca Tem nada como o tempo após um contratempo Pro meu coração e não vale a pena ficar Apenas ficar chorando ou resmungando até quando não E como já dizia Jorge Maravilha E como já dizia Jorge Maravilha Aprende de razão, mais vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, de mim, de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do dengo, do bingo, do mingo e de cosga Ela pega, me pisca, me lisca, me atiça, se arrisca e se enrosca Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, de mim, de mim, de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do dengo, do bingo, do bingo e de costas Ela pega, me pisca, me lisca, me atiça, se arrisca, se enrosca Ela gosta do tango, do dengo, do dengo, do bingo e de costas Ela pega, me pisca, me lisca, me atiça, se arrisca e se enrosca Olha o swing, moçada, adorei Bem-vinda, Débora de Sá Obrigada, obrigada Bem-vinda mais uma vez, Ney Coteiro E agora fui de costas, cantei certo agora Você tá com disco novo Isso Tá com filho novo Também Muito bacana, tá muito alegre Muito cheia de vida, muito talento E a carreira, assim, indo em frente, né? Muito legal Graças a Deus Correndo tudo bem Fazendo muitos projetos Muitos projetos aí CD, esse que tá pronto Tá vindo outro CD agora Que é o Circo dos Amores Impossíveis Que a gente já finalizou também Que é outra temática É outra temática A gente vai mostrar aqui a capa desse Que ficou muito bacana É, esse a gente fez lá em casa Improvisação A capa do Luiz Augusto cantou, né? Foi, isso, isso Ele que fez Inclusive o trabalho todo Da parte gráfica Foi ele que fez Me conta desse disco aqui Quando foi lançado Pois é, a gente lançou no ano passado Em 2013, né? É recente, né? É, recente Inclusive eu mandei agora O material pro prêmio De música brasileira Vamos ver se a gente consegue Ah, já tá aberta as seleções, né? Já, já estão abertas Você vai mandar também? Vou mandar também É? Isso aí, tem que mandar mesmo E aí a gente fez o lançamento Desse trabalho no ano passado, né? Um trabalho que já vem Tá sendo feito já há muito tempo Já que eu comecei esse trabalho E finalmente consegui finalizá-lo O ano passado E foi bem bacana o lançamento Uma coisa mais simples assim É um trabalho que Ele foi feito através De lei de incentivo? Foi, foi Da lei municipal, né? E o repertório, Débora? Eu peguei bastante Coisas minhas Seis canções minhas Peguei umas canções do Du também Do Oliveira Peguei três Que é o produtor do disco, né? É, o produtor Exatamente Ele que fez a produção E a direção musical Tá no disco também? Não, não Quem tá é o Nonato Mendes No baixo Ah O Jones Correntino Piano Teclado E o Jader Steter Agora com Débora de Sá Cantando o que, Débora? É Grego Fashion Uma canção minha Música minha Letra do Elson Moreira Legal A compositora Débora de Sá É Música Ao de redor do seu derriê A mão boba de Ivo Pitangui A palpa celulite do espelho E retorna as bochechas de Rodin A carne é fraca por silicone Ao de redor do seu derriê O grafite de Bill Clinton Traça as mulheres de Milu Manara O povo maratara ficou pra titia Acontece nas melhores famílias Ao de redor do seu derriê O triângulo das calcinhas Poço de bermuda vermelha Abaixo da linha do Equador Soi louco por ti, América Música Certo é que nem tudo Remorça só o verbo É mais que perfeito O certo é que nem tudo Remorça só o verbo É mais que perfeito Mesmo com tudo em cima Nas devidas proporções A cara pulsa de narciso Já não seduz o poço fundo Não veste bem a personagem Desanda com os pés de galinha Mesmo com tudo em cima Na devida proporção A simetria de narciso Já não seduz o poço fundo Não faz corar a monarquia Posto que os reis Também nascem-nos Ao de redor do seu derriê A mão boba de Ivo Pitang Guia palmas celulites do espelho E retona as bochechas de Rodin A carne é fraca por silicone Ao de redor do seu derriê O garfite de Bill Clinton Traça as mulheres de Milu Manara Pobo Maratara ficou pra titia Acontece nas melhores famílias Ao de redor do seu derriê O triângulo das calcinhas Poço de bermuda vermelha Abaixo da linha do Equador Sou em Locoporto Sou em Locoporto de América O certo aqui nem tudo Remorso só o verbo é mais que perfeito O certo aqui nem tudo Remorso só o verbo é mais que perfeito Mesmo com tudo em cima O que é mais que perfeito A verdade da letra Assim O ritmo Você captou muito bem isso na música Ficou muito bacana As pessoas que quiserem adquirir esse disco Podem fazê-lo de que maneira? Entrar no site da concertoria É, concertoria.com.br Ney Colteiro é um maestro Arranjador dos melhores que nós temos E é marido de uma cantora também Assim que dispensa comentários Que é a nossa querida Sabá Moraes Vocês já devem ter assistido muito aqui No Través da Música Que vai vir brevemente aqui Com um projetaço Ela e a Débora, né? Exato Me fala desse projeto que está chegando aí Pois é, a gente está fazendo um projeto Da Show das Mulheres, né? Homenagem Homenagem ao dia de uma história da mulher Isso Que é no dia 8 de março agora, né? A gente vai fazer três shows Vai ser no dia 14, 15, 16 O primeiro show Cascatinha e Ana O show vai ser onde? Lá no Teatro SESI Cascatinha e Ana Eu amo Nossa, maravilhoso, né? É maravilhoso Karine Serrano e o Ney Colteiro Karine Serrano Vai ser a surpresa Quem quiser me ver cantando Serão as três cantoras A Débora, Karine e a Sabá E a Sabá, isso Três dias de shows no SESI 13, 14? 14, 15, 16 14, 15, 16 14, Cascatinha e Ana Dia 15, Marilua Que somos eu e a Sabá Marilua é sobre o tema da mulher Isso Essa canção do Chico Buarque, né? Que dá o nome... As canções do Chico, de Bozaguinha É, tem vários compositores assim É uma declaração de amor É Esse espetáculo é muito bonito E no dia 16, é? É O show de mulheres 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 Só canções com o nome de mulheres Ah, mas me explica isso É... Todas as canções que tem o nome de mulher Nós tentamos colocar no show No mosaico No mosaico Então tá lindo Tá bem lindo E a homenagem ao dia internacional da mulher Exato O mês, né? O mês das mulheres Esse dia tão importante de luta De conquistas E de comemorações também, né Deva? Também O que a mulher pode comemorar hoje? Ah, acho que tudo, né? Tudo, né? A liberdade de expressão A liberdade do trabalho Ah, enfim, tudo da vida, né? O prazer de... É verdade, é verdade Tanta coisa Eu, durante muitos anos Eu coordenei o show Do Dia Internacional das Mulheres Da mulher Aqui em Goiânia A música, né? Das mulheres É, a música Exatamente Florescendo tanto aqui, né? Inclusive tem um site Que criaram agora Som de Mulheres Bacana, hein? Superlegal, assim Queria compor pra esse site aí É, muito legal Só as mulheres Só as cantoras goianas Assim, entrando em contato Uma com a outra Pra conhecer O trabalho Superlegal, assim Muito pessoal do rock Bem bacana Então, assim A gente tem que comemorar muito isso A música Feminina A música da mulher Então, a galera de casa Tá convidada, então Nos dias 14, 15 e 16 No Teatro Sesi A presença de Débora de Sá Karine Serrano Sava Moraes Sobre a direção De Ney Coteiro Com três shows imperdíveis Cada um com um conceito diferente Isso demonstra, assim A capacidade criativa Dessa rapaziada E o carinho também pela música, né? Você se debruçar E realizar três shows Tão diferentes De conceitos diferentes Eu acho que merece todo o elogio E merece música Pra gente comemorar agora Vamos nessa? É isso aí É só reforçando Que a direção Minha com o Nonato Nonato Mendes Que é meu diretor também, né? E quem quiser Eu prestei pra vocês É verdade Obrigada E quem quiser adquirir também O convite Tem um pacote pros três shows Pelo Face Entre lá no Face Que a gente se acha Legal E esse espetáculo Esses espetáculos Estarão aqui no Através da Música Brevemente A gente vai dar uma geral E assim fazer um 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 Digamos assim Um enxugamento dos três shows Num programa só Vamos Né? Isso Pode ser? Tá convidado, hein? Tá bacana Convocado, aliás Convocado, né? Mora na Filosofia com Débora de Sá Acompanhada de Ney Coteiro Aqui no Através da Música Eu vou te dar a decisão Botei na balança E você nem pesou Botei na peneira E você nem passou Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor? Se o teu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia Ora, seu mané A quantas você pertencia Não vou me preocupar Em ver Teu caso não é de ver Pra crer Tá na cara Eu vou te dar a decisão Botei na balança Botei na balança E você nem pesou Botei na peneira E você nem passou Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor? Fazendo Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia Ora, seu mané A quantas você pertencia Não vou me preocupar em ver Caso não é de ver Tá creio, tá na cara O talento de Débora de Sá e Ney Couteiro Aqui no Através da Música, que volta daqui a pouquinho Não saia daí, hein? A Lei Maria da Penha criou mecanismos Para o enfrentamento à violência doméstica E familiar contra a mulher Resgatando o valor da família na sociedade Esta é uma grande conquista Denuncie, não abra mão desse direito Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos Vídeos ou bater papo pela internet Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele Estou recebendo hoje Ney Couteiro e a cantora Débora de Sá Vestiu uma camisa listrada Saiu um muro aí Em vez de tomar chá com torrada Ele tomou para ti Levava um canivete no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão Sossega, leão Sossega, leão Tirou seu anel de doutor Pra não dar o que falar E saiu dizendo Eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava um canivete no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão Sossega, leão Tirou meu saco de água quente Pra fazer chupeta E arrancou minha cortina de viludo Pra fazer uma saia Abriu meu guarda-roupa E arrancou a combinação E até do cabo de vassoura Ele fez um estandarte Para o seu cordão Vestiu uma camisa listrada Saiu por aí Em vez de tomar chaco ou torrada Ele tomou o baratinho Levava o canifete no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão Sossega, leão Sossega, leão E agora que a batucada Já vai terminando Eu não quero e não consinto Meu querido Debochar de mim Porque se ele pega as minhas coisas Vai dar o que falar? E como, hein? Se fantasia de Antonieta E vai até o Bola Preta Ver o sol raiar Vestiu uma camisa listrada Saiu por aí E em vez de tomar chaco ou torrada Ele tomou o baratinho Levava o canifete no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão Sossega, leão Uma característica de algumas cantoras aqui em Goiás atualmente É pesquisar esse tipo de repertório, né? Eu entrevistei Grace Carvalho outro dia Ela tá mergulhada nesse tipo de música De Noel Rosa, de Ari Barroso, Assis Valente Esses grandes compositores Década de 30, 40, né? Por que que tá surgindo esse interesse? Qualidade? Música boa, né? É, qualidade Acho que principalmente isso mesmo A gente tá tão... Tá faltando música boa? Tá faltando, né? Tá tão carente de coisas boas Assim, e... É o berço, né? É a base da gente É essa... Noel Rosa Esse pessoal mais antigo mesmo Eu curto muito, gosto muito Interessante E vem da coisa... Por exemplo, minha família também Então tem... Débora, você é uma multimídia, né? No aspecto... Você vai no trapézio É atriz Compositora Como é que você concilia tudo isso aí? E... Fica visível isso na sua música Na maneira que você interpreta Você traz a cena junto com você, né? É Como é que é essa... Essa formação toda aí? Ué... É muita dedicação, na verdade, assim, né? Tudo que eu faço Eu sempre procuro... Estudar bastante Pesquisar muito E... E de cabeça mesmo Entro de cabeça no que eu faço A sua formação musical é... É... Eu sou formada em canto Formada em canto Erudita, né? Erudito e... Mas nunca segui essa carreira, né? Esse lado E... Sempre fiz teatro desde pequena Sempre cantei desde pequena também O circo veio depois Veio uns sete anos atrás Oito anos atrás Que eu comecei a fazer Que eu me apaixonei Enfim, assim... De acordo com as necessidades, né? Aquela... O que vai pintando você traça, né? Você ouvia o que na sua infância? A sua lembrança musical? Ih... A sua lembrança musical? É... As coisas de Pirinópolis Eu ouvia muita música no carro do meu pai Essas coisas de viagem Então tinha muito Sérgio Reis Cascatinhana É? Essa é a minha base, assim Faz um som menor aí Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por teus carinhos Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabruxou E logo morreu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabruxou E logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristezas São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei Não verei Jamais Peguei você disponível Lindo! É muito bom! Se tivesse ensaiado, né? Olha, gente, foi de improviso mesmo Vamos lá cantar uma belíssima canção De Chico Buarque Folhetinho Adoro essa música Também Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa boa Uma noitada à toa Um cinema Um botequim E se tiveres renda Aceito uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Ou um sonho de valsa Ou um corte de cetim E te farei as vontades Dirimei as verdades Sempre à meia-luz E te farei voidoso Supor Que és o maior E que me possõe Mas Na manhã seguinte Não conte até vinte Te afastas de mim Pois já não vales nada As página virada Descartada Do meu folhetinho Que bacana, que bacana Eu queria saber os planos Para 2014 Já que você Já anunciou Um projeto Muito bacana Que vai ser agora No próximo dia 14 15, 16 No SESI Com Ney Coteiro Isso Carine Serrano E Sabá Moraes Muito bacana o projeto E parece que você disse Que tem disco novo rolando Isso É o CD do O Circo dos Amores Impossíveis O que que vem a ser isso É um trabalho que eu fiz Ao lado do Itamar Pires Ribeiro Que é um poeta Poeta, poetáce Na verdade é uma peça Um musical que a gente fez Então o disco é Uma transposição das músicas Para o disco Isso, exatamente E ficou bem bacana Você compôs? Sim, as músicas são minhas São 18 músicas Nossa, olha aí É musical né Então é bem Essa peça já foi encenada não? Já, já Desde 2010 A gente está rodando com ela Aí esse ano a gente vai fazer de novo Se Deus quiser E essas músicas sempre existiram? Sempre existiram No contexto da presta Foram feitas para a presta Você pode citar algum aí De A Capela Alguma coisa assim? Posso, posso Vou cantar Pelo Miolo do Brasil Que é a música do tema Pelo Miolo do Brasil Pelo Miolo do Brasil Em busca de trabalho E de alguma ilusão Em busca de trabalho E de alguma ilusão O circo dos amores Os amores impossíveis O circo dos amores Os amores impossíveis Vem desde estrela Do sul a Barbacena De Barbacena Rio de Janeiro Do Rio pra Belo Horizonte Pra depois chegar São Paulo Que nem um castelo ao vento Grande vento do Brasil Do interiorzão De Goiás E de Porta Minas Gerais Sem jamais se perder em Pernambuco Ai, brevai Bacana, bacana É o frevo, né? É o frevo É o frevo Se você dança esse frevo Isso, a gente canta dança Correndo dançando Pelo palco afora Tem alguma previsão De nova encenação dessa peça? Olha, eu quero ver Se a gente consegue marcar Pra maio Que eu estou recuperando ainda Da cesárea Do filho Aquela coisa toda Então eu preciso estar preparada O neném está com quantos meses? Está com dois meses E aí eu preciso estar preparada Você não mudou nada Qual foi o segredo? Eu continuei com essas atividades Continuei fazendo tecido Pendurado A mesma coisa Mesmo grávida? Ixi, barrigudão, né? Nossa, até a última hora É de gelar a espinha Até o último dia Até o último dia Sério? Eu estava dando aula pendurada No tecido E quem deixou isso? Eu Meu Deus Os povos de pirinópolis É louco Ok Mais música pra gente Agora um clássico Da música popular brasileira Lama Na voz de Débora de Sá Acompanhada Do belíssimo violão De Ney Coteiro Depois eu quero saber Desse violão de oito cordas aí Que você explique Detalhadamente pra gente Vamos nessa Se eu quiser Fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa mais ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo a minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje Por ciúmes Ou por despeito Achar-se com o direito De querer Me humilhar Quem és tu? Quem forte é tu? Não és nada Se na vida fui errada Ou fosse errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei E se eu pequei Não importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim morreste também Se eu errei E se eu pequei Não importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim morreste Também Também O talento de Ney Colteiro E Débora de Sark No Através da Música Daqui a pouquinho A gente está de volta A Lei Maria da Penha Criou mecanismos Para o enfrentamento A violência doméstica E familiar Contra a mulher Resgatando o valor Da família Na sociedade Esta é uma grande conquista Esta é uma grande conquista Denuncie Não abra mão desse direito Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele Em pleno carnaval Ney Colteiro Débora de Sark Aqui no Através da Música Eu dei O que foi que você deu meu bem? Eu dei Guarde um pouco para mim também Não sei Se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo E adivinhe se é capaz Foi um terno longo beijo Se foi, se foi Desses beijos que eu desejo Pois foi, pois foi Guarde para mim um sinho Que mais tarde pagarei com o jurinho Eu dei O que foi que você deu meu bem? Ai eu dei Guarde um pouco para mim também Não sei Se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo E adivinhe se é capaz Coração Não dei, não dei Sem nenhuma condição Não dei, não dei O meu coração não tem dono Vivi sozinho, coitadinho, abandono Eu dei O que foi que você deu meu bem? Ai eu dei, gente Guarde um pouco para mim também Não sei Não sei Se você fala por falar sem meditar Eu dei Não digo Não digo E adivinhe se é capaz Eu dei O que foi que você deu meu bem? O que foi que você deu meu bem? Eu dei Atualmente no Brasil Talvez esteja em uma entre safra Do ponto de vista musical A música baiana Reina reinou nos últimos 20 anos E agora os próprios baianos Estão se ressentindo da invasão dos sertanejos no carnaval Que acham que vão descaracterizar A mesma descaracterização Que o Que o Que o Provocou também Na época das marchinhas e tudo mais É um sucedâneo aí De coisas Mas agora Estamos numa entre safra O que que é o carnaval hoje em dia Para você? Do ponto de vista musical Ah Sinceramente É Eu assim Eu faço colegia Eu não curto muito não Assim É Não sei nem te falar E você Ney Como produtor musical Qual que é a cara do carnaval hoje Musicalmente no Brasil? Eu acho que ele continua sendo o carioca né Assim O samba Aquele samba Aquele samba Exaltação lá da Do samba Dos blocos do rio É dos blocos do rio ali Daquela grande festa bonita né Acho que isso aí Foi a única coisa que não foi atingida né Assim eles continuam E o carnaval de Olinda e Recife que é o freio Pois é Esse também Manteve? Esse sim Esse continua forte né E mais ainda Engraçado eles Se mantém e se fechou Só deu abertura para o trio elétrico né É Que antes não tinha Veio da Bahia e Pois é E eles deram abertura para o sertanejo No trio elétrico E agora o sertanejo está comendo a coisa ali Mordendo né Mordendo No interior aqui tem um monte de carnaval anunciado Na Bahia também Na Bahia também Tanto que o Armandinho É Que é filho dos fundadores do trio elétrico na Bahia É um puta do músico né Um dos maiores né É Ele reclamou outro dia Da invasão do sertanejo Dizendo que Isso descaracteriza o carnaval da Bahia É Desemprega os músicos da Bahia Mas Eu fiquei pensando né Na dicotomia disso Que o Axé fez isso há 20 anos atrás né Descaracterizou o carnaval em outras regiões do Brasil Queria que você comentasse isso Já que Pirinópolis é sua terra Mantenha um carnaval muito interessante lá das Machinhas Mantenha mas é pouco assim também né Lá tem muito essa invasão também dos carros de som que ficam lá no meio da rua Que atrapalha todo mundo Atrapalha né Nossa demais demais Só músicas Eu acho que o carro de som Esse carro automotivo Me perdoe as pessoas que gostam Mas eu acho Uma agressão Uma agressão né Porque É um carro que obriga todo mundo a ouvir aquilo que as vezes as pessoas não querem ouvir E são muitos carros Cada um tocando alguma coisa É Somos não tem nada a ver com o carnaval né Não tem nada a ver com o estilo Com 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 a festa em si né Com a festa em si né Não tem mesmo Vamos cantar mais uma Machinha Vamos embora Mais uma O que que vem a ser agora Tá aí né Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem não faz assim comigo não Você tem Você tem que me dar seu coração Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem não faz assim comigo não Você tem Você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas tem Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem não faz assim comigo não Você tem Você tem que me dar seu coração Oh balancer, balancer Quero dançar com você Entra na roda morena pra ver O balancer, balancer Quando por mim você passa Fingindo que não me vê Meu coração quase se despedaça Meu coração quase se despedaça Do balancer, balancer Oh balancer, balancer Quero dançar com você Entra na roda morena pra ver O balancer, balancer Você foi minha cartilha Você foi minha cartilha Você foi meu ABC O tempo passa e eu vou me acabando No balancer, balancer Oh balancer, balancer Quero dançar com você Entra na roda morena pra ver O balancer, balancer Carnaval aqui na Através da Música Pegando fogo É isso aí Debra, eu tava vendo no Facebook Me deparei com uma foto sua Vestida de Carmen Miranda Isso Extremamente estilizada Bacané De que espetáculo é esse? É o balancer danse Que eu faço Junto com o Ney Coteiro E com o Diego Amaral E a gente tá na temporada Lá em Caldas Lá no Sesc de Caldas Um projeto chamado Eu vou estar lá em abril Em abril? Ai que ótimo Março vai ser o Luiz, né? É, eu vou estar lá com o Luiz E o Chafim Luiz Augusto Luiz Augusto vai estar lá Que bacana, né? Pois aí, é muito bacana Assim, e no final, por exemplo A gente canta justamente As marchinhas de carnaval Aí eu desço Chamo o pessoal pra dançar Pega fogo Ixi, é uma galera Dançando, pulando Que legal, hein? E lá é um projeto muito bacana, né? Aquele espaço lá Eu queria a opinião dos dois Por que que Goiânia Ainda não tem um carnaval forte? Aliás, tá? A gente vai crescendo cada vez mais É cultural, né? É cultural mesmo Acho que não é um hábito nosso, não Eu vi uma entrevista do Boni Na semana passada Que ele vai ser Um dos homenageados Esse ano Na Avenida No Rio Ele disse que carnaval É uma coisa cultural Né? Ou seja, tem que vir de muitos anos Tem que vir É... Consolidando É... É... A cara do carnaval De determinada região Tem que estar Linkada A cultura local, né? Porque aqui tinha muito carnaval De salão, né? Aquelas coisas... Festas de salão, né? Que foi abortado aí Pelo... Pois é E acabou assim Não tem mais Então assim A gente não tem esse hábito De fazer carnaval De ir pra rua dançar E a sua opinião? Pelo menos É... Goiânia É uma cidade muito novinha, né? Nós estamos aí com oitenta... Oitentaninha Oitentinha Com oitentinha, né? Esse ano, oitenta e um Quer dizer, então a gente acaba aqui Não temos essa tradição em muitas coisas, né? Então agora é que nós estamos com uma geração criando coisas, né? Quer dizer, vocês já vendem uma geração, né? De uns dez anos pra trás Já alimentando isso Então, imagina o carnaval, né? É aquilo que você falou Não foi feito, né? É, aquilo que você falou Os lugares, por exemplo Recife Quantos anos tem o Recife? Virou patrimônio nacional É, o carnaval no Rio de cem anos, né? É... No Rio, enfim Na Bahia Agora a gente aqui Somos ainda bebezinhos, assim É, mas não foi testado nenhum modelo Foi... As escolas de samba daqui Tentaram copiar o modelo do Rio e tal E acabou não tendo o apoio necessário Se perdendo um pouco, talvez É... Não fortaleceu, né? Porque você fazer aquele modelo do Rio de Janeiro sem grana A coisa pega, né? É... Não tem como De ficção científica Sem grana, né? O bicho vai pegar É... Mas eu tenho uma tese também Com a questão do carnaval em Goiânia É porque aqui não tem águas É, saindo do ponto de vista da música Do ponto de vista do carnaval em si As pessoas acabam viajando no carnaval Porque aqui não tem água É... Água Não tem um lago Não tem rios Não tem... Sabe? Então... Fim de semana prolongado sem água No pleno verão Melhor em outros lugares Isso prejudica muito a questão do fortalecimento Do... Eu posso até estar dizendo uma besteira muito grande Mas... Eu tenho uma lógica Por que as pessoas vão pra Caldas Novas Pra Pirinópolis Pra Goiás E outras cidades que tem águas Não é? Não é? Pessoal se Goiânia tivesse uma praia, rapaz Tanto que seria bom, hein? É... Mas pode se fazer um lago aqui, né? É... Verdade Eu queria que você deixasse o telefone de contato Para as pessoas contratarem o show de Débora de Sá Você também, Ney E daqui a pouquinho a gente vai falar novamente Dos shows do dia 14, 15 e 16 Tá... É... 9611-3159 E aqui, na Câmara do Amor Você dedica esse programa a quem? Ah... Ai, meu pai e minha mãe Uma hora pra lá e manda um beijo pra eles Beijo, queridos, amo vocês Ney Colteiro Quem precisar do serviço Competente de Ney Colteiro Liga pra onde? Pode ligar pro meu celular É o 8127-2696 Você tem um estúdio, né? Isso Você é produtor, arranjador, músico Isso, tem um estúdio, a gente... Onde trabalha... Gravamos muitos CDs, trilhas de filmes É o que a gente gosta de fazer É o que a gente faz Legal, hein? É bom E o serviço tá bacana lá? Tá rolando? Tá ótimo Graças a Deus Leitinho das crianças, né? Eu vou gravar um CD lá também Então, aqui na Câmara do Amor Dedica esse programa a alguém A minha paixão eterna Sabá Moraes Beijo Beleza Beleza São projetos muito interessantes, né? E muito bem acabados Do ponto de vista da produção Do ponto de vista de tudo isso, né? E... Eu queria então que a gente reforçasse o convite pra galera Pra estarem... Pra estar no dia 14, 15, 16 de março agora Em homenagem à mulher Você, Débora Isso Dia 14, 15, 16 de março Dia 14, Cascatinha e Ana com Karine Serrano Estarei lá com certeza Dia 15, Marilua comigo, né? Débora de Sá e Sabá Moraes E dia 16, o show Mulheres comigo, Sabá Moraes e a Karine Maravilha Vai ser lindo, vai ser lindo Vai ser bom No ano passado, quando vocês estavam divulgando um espetáculo desse Eu fiz aqui de público um apelo pra Sabá Moraes e pra você E vocês estão me devendo Que é fazer um show dessa natureza Um mergulho desse na música de Goiás É verdade Nós estamos em débito contigo É Eu vou cobrar sempre Não, esse ano nós estamos com um projeto aí Nós vamos conversar nos Bart 2 Tanta coisa bacana aqui, né? E tá precisando tanto disso, né? De fortalecer a nossa autoestima Valorizar a música que é feita aqui com muito carinho Com muito trabalho, com muita dedicação e com muito sacrifício também, né? Acho que merece o seu talento debruçado sobre isso aí Tu ia Sabá, Débora A música daqui Os compositores daqui Não, em 2014 nós já começamos o projeto Já Bacana demais Só depois a gente vai conversar Eu vou ser de casa Obrigado pela companhia Obrigadíssimo mesmo pela companhia Eu gostaria de deixar o meu telefone pra você trazer a sua crítica e a sua sugestão 92434143 Tá? Ligue pra gente E eu agradeço muito na próxima semana mais um convidado da música feita em Goiás aqui no Através da Música A gente fica agora com Débora de Sá Agradecendo imensamente a presença mais uma vez Ney Coteiro Obrigado Um carnavalzinho pra gente aí Encerrar esse carnaval de domingo em pleno carnaval E a gente deseja a todos um bom feriado Tá? Beijão pra vocês Oh jardineira porque estás tão triste Mas o que foi que aconteceu Foi a camélia que caiu do lado Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Que deu dois suspiros e depois morreu Vem, jardineira Vem, meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu mundo Tudo é muito mais bonito e cacau, velha, que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu mundo Tudo é muito mais bonito e cacau, velha, que morreu Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe, eu quero 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 Dá chupeta Dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Dorme, filhinho Do meu coração Pega a mamadeira e entra no porão Eu tenho um irmão Que se chama Ana De tanto escarolho Já ficou sem a pestana Mamãe, eu quero 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 Dá chupeta Dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Música Música